Fala rapaziada, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. A gente vai seguir produzindo vídeos voltados a entender mais ou menos alguns mecanismos ali do time de Luiz Felipe Scolari, desse novo Atlético que vem buscando um padrão, buscando um modelo de jogo ao longo da temporada e acho muito importante a gente entender cada detalhe até para depois saber se está dando certo, saber se não está dando certo, mas é importante a gente entender intenções. O que o Luiz Felipe está pensando escalando tal jogador? O que o Luiz Felipe está pensando barrando tal jogador? E dessa vez a gente vai falar do nosso meio campo, um setor que já sofreu muito ao longo da temporada, muitas críticas que variavam entre falta de pegada e falta de criatividade, mas acho que esses problemas vão sendo resolvidos a partir do momento que você tem uma definição desses três homens do meio campo, sabe? O Gumoura, Christian e o Davi Terence. Óbvio, cada um com sua responsabilidade. O Gumoura sendo um personagem mais defensivo, um jogador que fica ali mais para proteção de área, fica ali mais para proteger os zagueiros, evitar que essa bola chegue mais limpa possível nos zagueiros, enquanto os outros dois têm mais responsabilidades criativas. E a gente vai entender como Terence e Christian, uma parceria que vinha do tempo de Antônio Oliveira, onde os dois já se entendiam muito bem nesse meio campo e essa outra peça era o Richard, mas como esses dois nomes, eles vêm voltando a se entender muito bem e vêm fazendo esse meio campo do Atlético ser cada vez mais forte, né? Então, vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, muito importante, comentando o vídeo aí o que você vem achando desse novo meio campo e mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores, KTO e United Gym e a Evolução Pisos, beleza? Seguinte, vamos lá. Christian e Terence, vamos entender por que eles se dão tão bem. Christian, como eu sempre falei, talvez o nosso melhor volante com a bola, extrema dificuldade sem a bola, extrema dificuldade sem a bola. Isso é outra questão. Com a bola, é um cara que entrega, entrega de verdade, consegue tirar o jogo da pressão, qualificar esse jogo desde o início dele, né? Então, ele lateraliza ali, pega essa bola dos pés dos zagueiros e começa a fazer uma transição, entendendo muito bem, ocupação de espaço, entendendo muito bem aonde lançar essa bola, seja uma bola mais longa, seja uma bola mais curta, sabe? É um jogador que tem boa infiltração, um jogador que avança e sabe explorar corredores e linhas, que são situações diferentes. Corredor, linha, sabe? Corredor vertical, linha horizontal. E o Christian tem essa inteligência, que não é qualquer jogador que tem boa batida de média e longa distância e poder de criatividade nessa zona mais avançada. Muitos já falaram, pô, Thiago, mas será que não vale a pena você botar o Christian como meia? Eu até acho que não, porque você perde toda essa capacidade de transição, você perde essa evolução do Christian com a bola, que é algo que ele realmente faz muito bem. Um jogador que, acho que olhando esse jogo de frente, a gente tem a melhor versão do Christian, sabe? E em alguns momentos, o Christian tem um papel de criação muito importante. A gente sempre fala das três fases do jogo, o Christian tem um papel de criação muito importante. Porque o Terence, que é um meia, que cada vez participa mais, muito se falava, ah, o Terence é um segundo atacante. Não, o Terence é um meia atacante. Óbvio, em alguns momentos ele está mais avançado, até colado com o centroavante, seja Pablo, seja Babi, seja Romo. Mas o Terence, ele vem participando bastante, vem criando boas conexões, principalmente pelo lado direito, mas é um jogador que às vezes avança. E o Christian, ele compensa esses avanços do Terence. Eu acho que essa que é a grande charada, sabe? Você nunca vai ter uma zona sem criatividade, porque o Christian preenche à esquerda, o Terence preenche à direita. E quando o Terence avança, o Christian compensa. A gente vai ver os prints e vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, vem comigo. Por exemplo, aqui, neste lance, neste primeiro print, você vê Christian e Terence muito perto também. São jogadores que buscam essa aproximação. E é aquela velha história. Talento busca talento dentro de campo. Então, são dois jogadores que estão aqui mais para o lado esquerdo. Calma aí. O Terence mais numa zona central. O Christian encostando no Abner, outro jogador que ele se dá muito bem. O Christian tem esse poder de conectar melhor a equipe, né? De ser esse volante que é um box to box, mas ele tem uma característica ali também interessante de um ritmista. Então, você vê como é próxima a zona do campo que Terence e Christian estão envolvidos enquanto você tem o jogo acontecendo aqui. Qualquer um dos dois, por exemplo, nesse print aqui, poderia agredir a área ou confundir a marcação. Dois marcadores olham para o Terence. O Christian invade ou o Christian faz o movimento e libera para o Terence. Você tem, quando você tem essa proximidade, você tem oportunidade de criar bons mecanismos, sabe? Aqui, novamente, você vê os jogadores próximos, sabe? Um jogador com a bola, que é o Christian e o Terence, mais aqui para o lado direito, como eu falei. O Christian, ele compensa em alguns momentos esses avanços do Terence. O Terence está numa zona que é basicamente uma zona de finalização. Vai ser muito difícil essa bola chegar ao Terence, sem ele estar pressionado, essa bola chegar ao Terence, para ele fazer uma enfiada, sabe? Então, o Christian, ele faz esse movimento em U de girar o jogo, de fazer esse ataque, não ser um ataque direto, um ataque rápido. O Atlético também precisa aumentar esse repertório ao ponto que varia entre ataques rápidos e ataques de mais paciência, ataques mais posicionais. E tendo um volante como o Christian, acho que é o primeiro passo para você ter esse ataque mais posicional. Óbvio, o Christian não é um Bruno Guimarães, não está no mesmo nível, mas é um jogador que entrega bastante com a bola no pé, circulando essa bola, achando bons passes e tudo mais. Aqui a gente vê o que eu falei também, de sempre ter uma zona coberta por alguém com criatividade, mais para a esquerda você vê o Christian, mais para a direita você vê o Terence. E é interessante que isso é uma mudança tática relevante, porque o Atlético, na teoria, joga com dois volantes e o Terence à frente, mas em muitos momentos joga com um volante e o Terence e o Christian à frente, quase num 4-1-4-1, ou numa escalação mais ousada mesmo, botando esses meias para fazerem o meio-campo com dois caras mais cerebrais. Aqui é o lance do gol, aqui é o lance do gol, então você vê o Christian invadindo a área e o Terence já se aproximando, é quase um resquício desse movimento. Christian pela esquerda, Terence pela direita, nesse movimento aqui, o Terence, o Christian, ele faz a infiltração e o Terence sai da direita pensando na batida. Óbvio, a bola acaba pegando na mão do jogador do Havaí e é marcado o pênalti, sabe? Um lance assim que poderia ter sido resolvido de maneira mais simples, caso a jogada tivesse até um pouquinho mais de aproximação, sabe? Se o Terence tivesse um pouquinho mais, talvez o pênalti não tivesse acontecido, ele poderia ter finalizado essa jogada direto, mas que bom que o pênalti aconteceu, o gol aconteceu, mas ele se procurando dentro de campo também, olha como é importante. O Christian enchendo o Terence para uma zona de finalização, novamente aqui o Christian avançando pela ponta esquerda, o Christian ocupando bem esse corredor, né? Seja atacando espaço, seja sendo esse cara mais cerebral e o Terence atacando espaço aqui por dentro. Uma pena esse passe não ter entrado, que certamente seria mais um gol do Atlético, novamente nessa conexão Christian e Terence. Aqui a gente vê o triângulo invertido que eu falei. Aqui a gente vê o triângulo invertido que eu falei, só o gol Moura, Christian e Terence um pouquinho mais à frente. Aqui é o lance do pênalti, como o Terence e o lance do segundo gol, que não é o de pênalti na real, como o Terence e o Christian estão próximos novamente, mais por esse lado esquerdo, como o Terence busca aproximação nesse lado esquerdo, que é basicamente dominado pelo Christian, e dessa vez uma finalização do Christian perigosa, que o Terence acaba fazendo a enfiada de bola. Então, assim, talento procura talento, não tem jeito, mano. Quando você tem um volante com a capacidade do Christian, quando você tem um volante com a qualidade do Christian, quando você tem um jogador que consegue, porra, dar esse dinamismo no meio campo, um meia como o Terence, ele vai acabar sendo potencializado. Poderia ser o Marlos, poderia ser o Vitor Beno, poderia ser qualquer um. A grande questão do Christian é a questão defensiva, mas acho que nesse momento ele nem está atrapalhando. Então, acho que tem tudo para ser titular, para ser essa peça importante do time do Filipão, sabe? Um jogador que ainda pode melhorar. Acho que o Christian pode até ser um pouquinho mais ousado na questão de finalização de média e longa distância, de tentar enfiar um passe, de tentar buscar uma bola melhor desenvolvida ali, depois de um trabalho de construção. Sabe? Enquanto o Terence, acho que ganha muito o jogo do Terence, porque ele tem mais liberdade para flutuar e aparecer como esse elemento surpresa na área, algo que ele faz muito bem. E também destacar um papel importante do Gumura. o Gumura é o cara que não aparece tanto nesse momento ofensivo, mas é o cara que dá sustentação suficiente ao momento ofensivo do Atlético. Então, você tem ali jogadores que se completam. Eu sempre falei isso. Um bom meio campo são jogadores que se completam. Um mais agudo, outro mais dinâmico, outro mais defensivo. E assim você vai preenchendo o seu setor da melhor maneira possível. Valeu, rapaziada. Tamo junto, Anans. Obrigado pela moral de sempre.